Prepare um pão para abençoar a sua família e participe agora da oração do Pai Nosso com o Bispo Leno. Gente, estamos aqui no canal para fazer a oração do Pai Nosso. Vamos orar hoje o Pai Nosso para quem está com espírito de atraso. Já era para a sua vida, está lá na frente, mas as coisas estão travadas. Vamos orar o Pai Nosso para que esse espírito do atraso venha a ser arrancado da tua vida. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Pai Nosso que está nos céus, se no céu da mente de todo ser existente que sabe no céu viver, és meu Pai também, meu paraíso, se eu me ligar no teu poder. Santificado seja o vosso nome, porque o teu nome é sagrado, está sempre bem guardado em todo o bem deste mundo. Está no homem, na planta, na fera, na ave que canta no céu ou no mar profundo. Venha a nós o teu reino, e o teu reino é a verdade, é o amor de toda idade, é a alegria de viver. É a saúde perfeita, é o prazer de quem aceita que tu estás em todo ser. Seja feita a tua vontade, a tua santa vontade é me dar felicidade, é me ligar só no bem. É me dar logo em seguida as coisas boas da vida que eu desejo também. Se na terra como no céu, Deus está na matéria, porque Deus não é miséria, porque Deus é perfeição. Se o meu corpo está doente, ligo-me em Deus novamente, e fico de novo são. Assim na terra como no céu, a mente há no céu eterno, então o próprio inferno que no início se traz. Mas fazendo a tua vontade, terei um céu de verdade, de harmonia, de amor e também de paz. O pão nosso de cada dia, o pão é a própria abundância que eu pedindo constância alcanço em qualquer lugar. Hoje, amanhã, a cada dia, porque o universo irradia tudo o que eu mentalizar. O pão nosso é a riqueza, a saúde, o emprego, o salário, o alimento, o vestuário, terra que planto, terra que piso. O pão nosso é paz, é harmonia, é amor, é sabedoria, é tudo o que eu preciso. Nos dai hoje, foi na verdade por isso que nos ensinou Jesus Cristo, pede, tu receberás o que pedires ao Pai. Se da tua mente não sai, tu conseguirás. Perdoai as nossas ofensas, sei que em ti não há castigo, pois sou eu mesmo quem me ligo no meu poder de tu e dor. Quando eu entro em desarmonia, eu produzo a avaria que traz doença e dor. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, eu entendi o sentido, eu sei que é assim que se faz. Quem perdoa como se deve, tem a mente limpa, leve, tem saúde, vida e paz. Não nos deixe cair em tentação, na tentação negativa de tudo aquilo que priva a gente de ser feliz. Só ligo meu pensamento em Deus a todo momento e Deus sempre me bendiz. Mas livra-me do mal, o mal se eu quem crio, quando eu mesmo me desvio da harmonia do bem. Só quero crer que a fé pode colocar um são neste pão para arrancar o espírito do atraso da vida dessa pessoa, da casa dela. Amém, amém e amém. Coma deste pão, receba a tua bênção, a tua vitória, divida com a tua família e a tua casa será abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você quiser conversar comigo, desabafar o nosso WhatsApp, está à tua inteira disposição, o código diário é 91 aqui, 984766926, 91984766926. Ou você pode pegar esse QR Code aí, acessá-lo e fazer parte do meu canal de mensagens e orações no Telegram. Ou então nos seguir, fazer o que mais de 300 mil pessoas fazem, nos seguir no Instagram e a gente vai estar passando direcionamento espiritual, te ajudando por essa rede social. Tá bom? Então, nesse domingo, mais uma vez nós vamos estar realizando o culto de louvor e adoração e também de corrente e oração pela família. A gente está distribuindo o cordãozinho, inclusive eu estou usando aqui o meu, esse cordãozinho aí do Salmo 139, versículo 5. O cordão da proteção divina, tu me cercas por trás e por diante sobre mim, põe a tua mão. Tem gente vindo de toda Belém, toda a região metropolitana, gente do interior, porque sabe da importância de, nesses dias tão difíceis, contar com a proteção divina. Eu vou separar o seu, a reunião começa 8 da manhã e termina 9 e meia na Igreja do Santuário, no bairro do Jurunas, na Roberto Camilier, 1494, próximo ali ao Canal da Quintina, ao lado do Moinho, Três Corações. Nós vamos começar realizando uma oração de milagres. Então não esquece de trazer o pão para a gente consagrar. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa. Até a próxima.